Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camilla Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor. E por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E esse vídeo é uma continuação do vídeo de semana passada, onde eu mostrei 15 ideias de quartinhos de bebê. E hoje eu vou te mostrar mais 15 opções. Então vem comigo, se você não assistiu o vídeo anterior, assiste esse primeiro. E em seguida, assiste o vídeo de semana passada, que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, certo? Então bora lá ver essas 15 opções? Bom, gente, uma outra opção de quartinho que a gente pode fazer, principalmente pra quarto de meninas, é o tema jardim ou tema floral. E esse tema é muito bacana porque ele vai trazer mais feminilidade, vai ficar mais feminino no quartinho, super bonito. E ele combina com outras coisas, né? Então você pode fazer, tipo, jardim das princesas, jardim da bailarina, dá pra combinar dois temas em um só. Ou apenas utilizar esse tema floral, esse tema flores, né? Que vai ficar bem bacana. E você pode utilizar nas paredes, nas decorações, sempre com esses tons mais claros, né? Mais neutros, mais voltados aí pra um quarto de uma princesinha. E aí pegando essa ideia do tema floral também, a gente pode fazer o jardim das fadas ou apenas o tema fadas. Então você utiliza aí desse... desse... Aí você utiliza aí desse personagem, que são as fadas, né? Pra fazer o quartinho da sua filha que vai ficar incrível, vai ficar super bonito. Você pode utilizar tanto em almofadas, na parede... Dá pra fazer várias ideias aí com o tema fadas. Em móbiles também fica bem interessante, luminárias, dá pra utilizar bastante. Outra ideia que eu trouxe aqui pra vocês é o Candy Color. Diferente do minimalista, ele vai usar cores, né? Porém cores mais claras, mais suaves. Como rosinha, um amarelo, um azul. São cores mais clarinhas, mas que lembram um algodão doce, assim. Uma coisa mais... mais lúdica, né? E fica bem interessante. Diferente do minimalista, ele já vai trazer um pouco de cor. E vai ficar bem bacana, bem interessante pro teu espaço. Eu gosto bastante dessa ideia quando são dois irmãos de sexo diferente. Então se é um menino ou uma menina, são gêmeos, por exemplo. Ou se é um menino maior, uma menina menor. Enfim, o que fica bem bacana é porque ainda traz esse ar infantil pro quarto, né? E com cores que combinam tanto pra menino quanto pra menina. Que vai ficar bem bacana, bem legal. E aí você pode mesclar esses tons de Candy que fica bem bonito. Outra ideia que você pode fazer aí pro quartinho é o tema joaninha. Nesse tema a gente só tem que tomar um pouco de cuidado. Porque como a cor predominante da joaninha geralmente é o vermelho. Ele é uma tonalidade mais forte, certo? Então se a gente usar muito vermelho no quarto de criança, o vermelho é uma cor muito estimulante. Então ele pode estimular muito a criança, trazer muita energia, certo? Então se não é isso que você tá procurando, não é um tema bacana. Mas só quis trazer esse disclaimer aqui pra vocês. Nada impede também da gente fazer uma joaninha mais estilizada, né? Mesclar ali com o tema jardim, fazer uma joaninha de tons mais claros. Mas a gente só tem que ter um cuidado realmente com essas cores que são muito estimulantes pra quarto de bebê. Um outro tema também que já foi bastante usado, que eu acho super bonitinho, é o raposa. Então o raposa você pode fazer um mix meio de floresta e utilizar as raposinhas. Funciona tanto pra menino quanto pra menina. Fica bem interessante. E como é um tema que já foi bem explorado, a gente encontra bastante peças de decoração de raposinha, como quadros, almofadas, várias inspirações nesse tema. E fica super bonito pra usar no quartinho do bebê. Um outro tema que funciona muito pro quarto de bebê é o arco-íris. O arco-íris fica lindo, eu acho super lúdico, bem bacana, bem interessante pra fazer. Também encontramos várias peças prontas, como tapetes, quadros. Quem tem um pouco mais de habilidade pode fazer aí na parede, né, pintar, fazer o arco-íris na parede. Mas a gente também encontra papéis de parede e adesivos em formato de arco-íris, tanto coloridos como tons mais pastéis, mais claros. Que fica bem bonito, bem interessante pra usar no quartinho. E aí dá pra gente mesclar com outras coisas, né. Então fazer um arco-íris com floresta, um arco-íris com uma raposinha, um arco-íris com bailarina. Dá pra a gente unir dois temas aí, mas só o arco-íris já vai ficar lindo, perfeito no quartinho do teu bebê. E assim como o tema raposinhas foi muito explorado, o tema ovelhinhas também é muito explorado na decoração dos quartos de bebê. E você encontra almofadas, papéis de parede, protetores de cama com esse tema. Até mesmo objetos decorativos com o tema de ovelhinha. E fica super bonito, combina muito, tanto pra menina quanto pra menino. E fica muito bonito pra usar no quartinho do bebê. Então esse tema é bem fofinho. Outra ideia pro quarto das meninas é o tema bonecas. E aí você pode criar uma boneca aí estilizada com a carinha do seu bebê, né. Ou como você imagina que vai ser o seu bebê. E vai ficar muito bonito pra usar esse tema na decoração do quartinho das meninas. Dá pra usar várias bonecas decorativas, bonequinhos de pano. É, pra usar protetor em protetor de cama, quadrinhos. Até mesmo as bonecas mesmo prontinhas. Fica muito lindo. Uma outra ideia pro quartinho de bebê, pra você fazer tanto pra menino quanto pra menina, é o tema fazendinha. Esse tema, esse tema é muito fofo. Porque você pode explorar vários bichinhos e várias coisas mais lúdicas. E tons mais terrosos e cores mais que lembrem, que remetam à fazenda. Vai ficar muito interessante. Outra ideia bem bacana é utilizar o tema unicórnio. O unicórnio também já esteve bastante em alta, né. Então a gente encontra muita coisa pronta, como quadrinhos, almofadas. Tem aquela almofada que é a cara do unicórnio. Já usei em vários projetos meus. Que fica super bonitinho pra você utilizar no quartinho do seu bebê. Então você pode utilizar em papel de parede. Pode explorar as cores, né. Que é um universo aí bem lúdico, bem colorido. Usar umas cores bem diferenciadas aí pra fazer o quartinho com o tema unicórnio. O outro tema que eu amo pra explorar bastante, e dá pra explorar bastante, tanto pra quarto de bebê quanto pra quarto de meninas um pouquinho maiores, é o tema sereia ou fundo do mar. Esse tema combina muito. Você encontra também várias opções prontas, inclusive almofadas aí, em formato de caldo de sereia, papel de parede. Você pode pegar uma coisa mais lúdica e fazer o tema todo de fundo de mar. Dá pra utilizar tanto em quarto de bebê quanto em quarto de meninas maiores, que vai ficar super bonito e com certeza sua menina vai amar. Já pros meninos, uma outra ideia é utilizar o tema avião. Avião com certeza também pode ser uma coisa bem lúdica. Você pode usar em luminárias, em móbiles, pode usar na parede, né? Tanto aviões mais estilizados. Pode utilizar papel de parede, que fica bem interessante. Assim como o tema balão, né? O tema avião vai ficar muito lindo pra usar no quartinho do seu bebê. Outra ideia é utilizar estrelas. A gente pode fazer estrelas na parede. Novamente, quem tem um pouco mais de habilidade pode se arriscar aí, fazer as estrelinhas na parede. A gente pode comprar aquelas estrelinhas prontas, que elas brilham no escuro e colar no teto. Dá pra usar algumas luminárias que tem já prontas, né? A gente encontra em lojas mais populares, tipo a Shopee, a Shein, que elas refletem as estrelas na parede. Dá pra criar um quartinho bem lúdico com esse tema de estrelas. Dá pra usar em almofadas. Dá pra fazer protetor de cama com esse tema. Nossa, dá pra explorar bastante o tema aí das estrelas. E pra finalizar, a trigésima inspiração aqui pro quartinho do bebê são os elefantes. Eu vejo muitos quartinhos com elefantes, com bichinho de elefante mesmo. O tema elefante vai ficar muito lindo pra você usar aí no quartinho do seu bebê. E como eu falei anteriormente no primeiro vídeo, aonde a gente pode usar esses temas. Como eu mostrei bastante aqui pra vocês, em papéis de parede, em decalques de parede, de quadrinhos, pode personalizar kits de cama, você pode utilizar nas cortinas. Enfim, vai da sua criatividade. O importante é você escolher um tema e ficar dentro dele, que vai fazer com que o quartinho fique muito mais harmônico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo. E pra conferir a primeira parte desse vídeo, ele vai estar linkadinho aqui embaixo. Vou ficando por aqui e até a próxima!